1, 2, 3, 4 SPL Audio Car Primeira Balada Automotiva A Festa A Festa Em Balneário Camboriú, Santa Catarina Dia 28 de Agosto, no Clube Brejeiro Camboriú Presista da Exporte E Silverado Cabulosa Silverado Nevosa E comandando a Festa DJ Tiaguinho O único DJ que é incomparável no Brasil DJ Tiaguinho O top DJ do som automotivo Agitando o litoral catarinense Primeira Balada Automotiva Dia 28 de Agosto, no Clube Brejeiro Camboriú Imperdível Eu não sei se vou te perdoar Atenção, atenção, Balneário Camboriú Você machucou Atenção, atenção, Santa Catarina Tá chegando aí Primeira Balada Automotiva No dia 28 de Agosto No Clube Brejeiro Camboriú Mas vamos embora E com vocês Eu mesmo, DJ Tiaguinho Muito prazer, galera Vamos tá por aí sacudindo a galera É dia 28 de Agosto Você não pode negar Juro que me amarei Mas isso não aconteceu Vou pensar mais em mim Fazer o que eu quiser Vou seguir os meus pensamentos Essa noite é minha Eu vou arrasar Seguir quem eu quiser Só quero dançar Conhecer alguém Te vejo na pista Primeira Balada Automotiva A festa Eu não sei se vou te perdoar Você machucou meu coração Não quero saber Essa decisão Não dou mais Não dou mais Vou embora Primeira Balada Automotiva A festa Em Balneário Camboriú Santa Catarina Não adianta chorar Eu vou sair esta noite Lembrando que este evento Tem a organização da SBB Audio Car Eu vou sair esta noite Não adianta chorar Eu vou sair esta noite Vou sentir o meu dever E as coisas que a vida tem a me oferecer Não dá mais Preciso de mim Isso que eu quero É a minha paz Vou sentir o meu dever E as coisas que a vida tem a me oferecer Não dá mais Preciso de mim Isso que eu quero É a minha paz Você não pode negar Juro que me amarei Mas isso não aconteceu Vou pensar mais em mim Fazer o que eu quiser Vou seguir os meus pensamentos Essa noite é minha Eu vou arrasar Seduzir quem eu quiser Só quero dançar Conhecer alguém Te vejo na pista Primeira Balada Automotiva A festa Dia 28 de agosto No Clube Frejeiro Camboriú Eu não sei se vou te perdoar E este é um lançamento exclusivo Para a galera de Balneário Camboriú Galera que vai conferir de pertinho É DJ Tia Guiú O Davi pedindo seu automotivo Não adianta chorar Eu vou sair esta noite 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 Sentir o meu ver E as coisas que a vida tem a me oferecer Não dá mais Preciso de mim Eu sou o que quero É a minha paz Sentir o meu ver E as coisas que a vida tem a me oferecer Não dá mais Preciso de mim Eu sou o que quero É a minha paz Primeira balada automotiva Embalde o Camboriú E galera You know that the baseline drops DJ Tia Guinho Primeira balada automotiva A festa Presença confirmada da Silveira do Cabulosa E também Silveira do Nervosa O menor do som automotivo Pra galera E também Silveira do Cabulosa 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 Primeira balada automotiva, a festa em Balneário Camboriú, Santa Catarina. Dia 28 de agosto, no Clube Brejeiro Camboriú. E comandando a festa, o Top Didi do Som Automotivo, Didi Tiaguinho. E comandando a festa, o Top Didi do Som Automotivo, Didi do Som Automotivo, Didi do Som Automotivo, Didi do Som Automotivo. E comandando a festa, o Top Didi do Som Automotivo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Calibra devagar. Calibra devagar. Calibra devagar. É o Reboleixo. Moçada que vai dançar o Reboleixo também. No dia 28 de agosto, no Clube Brincheiro em Balneário Camboriú. Reboleixo. 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 Primeira balada automotiva. A festa. Segura, DJ. Reboleixo. 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 É Rebolation Sou MC Pebeu, já cheguei, eu tô no jeito Vem comigo, vem no embalo, vem dançar, é desse jeito A partida já foi dada, todo mundo tá ligado Vem gatinha glamurosa, vem aqui, vem dar o recado É um pra frente, um pra trás, de ladinho, tá também no miudinho Agachadinho, vem girando e as novinha também vem É um estilo diferente, você vai cair o queixo, todo mundo se ligando No passinho, no passinho do Rebolation É Rebolation Primeira balada automotiva, a festa Em Balneário Camboriú, Santa Catarina Dia 28 de agosto, no clube Fredino Couturinho Estão mandando a festa, o top DJ do seu automotivo DJ Tiaguinho Não acredito no DJ, porque aqui o som não para Estilo diferente, tão mandando só as balas A festa começou e não tem hora pra acabar Gatinha vem depressa, vem aqui, vamos dançar Você que tá zoado, tá de braço aí cruzado Não acredito meu irmão, que tu vai ficar parado O baile tá bombado do jeito que eu sempre quis Vamos curtir, vamos zoar e também ficar feliz Agora aí galera, já mandei o meu recado Vem curtir, vem dançar, pode vir de qualquer lado Estilo diferente é pra dançar de qualquer jeito Todo mundo se ligando no passinho, no passinho do Rebolation DJ Tiaguinho No Rebolation No Rebolation Vem dançar é desse jeito No Rebolation No Rebolation No Rebolation Vem dançar é desse jeito É Rebolation E essa embolada aí DJ Ao vivo é assim O que interessa é que tá chegando aí Primeira balada automotiva No dia 28 de agosto Com DJ Tiaguinho Silveado Nervosa É com Esporte Silveado Cabulaça também Com o helado Show Automotivo Polkadots Não esquecendo também de mandar aquele abraço especial Ao Adriel da Silveado Nervosa Nosso amigo Gilzinho da Silveado Cabulosa Nosso amigo aí Ailton Da Eco Esporte Cabulosa Também o Júlio Marcelo aí S10 Spade Forte Valeu galera do Sol Automotivo aí We should all wear polkadots 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 Primeira balada automotiva A festa em torneário Campuriú, Santa Catarina Dia 28 de agosto, no clube Prejero Campuriú E comandando a festa, os top pedindo som automotivo DJ Tiaguinho, agitando o litoral catarinense A festa em torneio Campuriú, agitando o litoral catarinense A festa em torneio Campuriú, agitando o litoral catarinense A festa em torneio Campuriú, agitando o litoral catarinense A festa em torneio Campuriú, agitando o litoral catarinense A festa em torneio Campuriú, agitando o litoral catarinense Primeira balada automotiva, imperdível! Primeira balada automotiva, imperdível! Primeira balada automotiva, imperdível! Primeira balada automotiva, imperdível! Se inscreva no canal. 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 Primeira balada automotiva. A festa em Balneário Camboriú, Santa Catarina. Dia 28 de agosto no Clube Brejeiro Camboriú. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Mas é muita loucura, Dança da minhoca, dança, 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 é a dança da minhoca. Dança, 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 é a dança da minhoca. Dança, 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 é a dança da minhoca. Vai balançando, requebrando, vai mexendo, remexendo, vai subindo, vai descendo, eu vou te olhando e te querendo. Vai mexendo, remexendo, vai subindo, vai descendo, eu vou te olhando e te querendo, e te querendo. Se escarca o meu coração Se escarca o meu coração Se escarca o meu coração O chão inteiro de pneu queimado, raburado ou frado, o G9 foi torrado, eu quero contenção do lado, quem tira no miolo e meu fuzil tá destravado, eu vou quem for dispor que venha e se bater de frente com nós, é lenha, é, eu vou quem for dispor que venha e se bater de frente com nós, é lenha. Remix exclusivo DJ Tchadinho pra galera de Balneário Camboriú, e se faltar da carga, então é fria, mais uma power track, e a chapa esquenta, quem tá dentro não sai, e quem tá fora não entra, não pode sair ninguém, não pode entrar ninguém, tem que ficar né, todo mundo, enquanto não acabar os trabalhos, ninguém se mexe, DJ vai! O bagulho aqui é sério amor, arrebentar, o bonde é pesadão, e não tem marcha lenta, o bagulho aqui é sério amor, arrebentar, o bonde é pesadão, e não tem marcha lenta, DJ Tchadinho. O bagulho aqui é pesadão, e não tem marcha lenta, o bagulho aqui é pesadão, e não tem marcha lenta, quem tira no miolo e meu fuzil tá destravado, eu vou quem for dispor que venha e se bater de frente com nós, é lenha. O vapor vai trajetar, seja noite ou seja dia, e se faltar da carga, então é fria, o pequeno aridola, é que a chapa esquenta, quem tá dentro não sai, e quem tá fora não entra, não pode sair ninguém, tem que ficar né, todo mundo, é sério amor, arrebentar, o bonde é pesadão, e não tem marcha lenta, o bagulho aqui é sério amor, Pra eu tentar, com cor de apesadão, eu vou te machucar Mais um lançamento, mais um remix exclusivo, né DJ? Uma nova versão Elas vem que vem, elas vem que vai Elas vem que vem, elas vem que vai Elas vem pra balada automotiva No dia 28 de agosto no clube, Brejeiro Camboriú Elas vem que vem, elas vem que vai Na hora que a chapa esquenta a cara, eu fico de bobeira Ela vem na bochechada, mostrando que é queijoqueira Vai em cima, vai embaixo e vem na posição da rã Essa mina é danada e vai Até de manhã, mas quando eu penso em ir embora Ela pede mais um beijinho Calma, Duduzinho, eu quero mais um beijinho Elas vem que vem, elas vem que vai Bebezinho querendo mais Elas vem que vem, elas vem que vai Primeira balada automotiva A festa em Balneário Camboriú Santa Catarina Dia 28 de agosto no clube, Brejeiro Camboriú Ela vem que vem, ela vem que vai 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 Vou te botar muita pressão, gatinha, agora eu só lamento Se tu disser pra mim, eu te arrasco aqui pra dentro Danado igual você, é muito bom de namorar Me leva a loucura, faz meu corpo suspirar Elas vem que vem, elas vem que vai Bebizinho querendo mais Elas vem que vem, elas vem que vai Bebizinho querendo mais Elas vem que vem, elas vem que vai Bebizinho querendo mais Elas vem que vem, elas vem que vai Bebizinho querendo mais DJ Diaquinho Bebizinho, ai, ai, bebizinho, ai, oi, bebezinho, ai, oi, bebezinho, ai, 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 bebezinho Chegando por aqui mais uma versão exclusiva Remix by DJ Tiaguinho by DJ Marquinhos Ficou bacana essa, hein? Não te preocupes mais Eu te digo, tudo vai estar bem Não te preocupes mais Oh, não, mantenha o movimento Eu te digo, tudo vai estar bem Não te preocupes mais Oh, não, mantenha o movimento Eu te digo, tudo vai estar bem Não te preocupes mais Oh no, não tem movimento Eu te digo que tudo vai estar bem Não te preocupes mais Oh no, não tem movimento Primeira balada automotiva A festa Dia 28 de agosto No clube, prendendo o campurinho E comandando a festa O top pedindo o seu automotivo DJ Tiaguinho Eu tenho que te atravesar Eu te digo que tudo vai estar bem Não te preocupes mais Oh no, não tem movimento Eu te digo que tudo vai estar bem Não te preocupes mais Oh no, não tem movimento Eu tenho que te atravesar Eu tenho que te atravesar Os bons tempos que não faltam mais E aqui você recorda No CD da primeira balada automotiva A festa Eu te digo que tudo vai estar bem Não te preocupes mais Oh no, não tem movimento Eu te digo que tudo vai estar bem Eu te digo que tudo vai estar bem Não te preocupes mais Oh no, não tem movimento Eu te digo que tudo vai estar bem 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 Não te preocupes mais Oh no, não tem movimento Eu te digo que tudo vai estar bem Não te preocupes mais Oh no, não tem movimento Eu te digo que tudo vai estar bem Não te preocupes mais Oh no, não tem movimento Eu te digo que tudo vai estar bem Não te preocupes mais Oh no, não tem movimento Diretamente do Com a Minha nas Índias Para Balneário Camboriú Primeira balada automotiva Vamos dançar que está liberado aí Acenda as lamparinas do seu juízo E não se esqueça da primeira balada automotiva Que acontece no dia 28 de agosto No Clube Brejeiro Camboriú Com o DJ Tch aqui é claro Vamos lá! 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 Qual é! Qual é! Vamos lá! 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 Porque eu vou bem tatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatat Não esquecendo então que no dia 28 de agosto temos um compromisso marcado galera Vai ser no clube Brejeiro Camboriú Primeira palavra automotiva E comandando a festa, o top DJ do som automotivo DJ Tiaguinho Lembrando a galera também que o DJ Tiaguinho está no site Locossom Grande abraço aí Alessandro É tudo que eu quero É tudo que eu quero Eu tenho tudo que eu quero Eu tenho tudo que eu quero Eu não posso acreditar que é o verdadeiro Depois de todo o tempo que você fez Eu só quero ficar com você Welcome to the action Everything will be alright Show me your reaction Here when I sing Sha-la-la Looking for some passion Want to know that I'm alive Get my satisfaction Hear when I say Sha-la-la Chalada 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 Me and me The way that it should be It works for me Only love can send me free Me and you You know that I will go through After all this time that you people would I just want to stay with you Welcome to the action Everything will be alright Show me your reaction here when I say Chalada Looking for some passion Want to know that I'm alive Get my satisfaction here when I say Chalada Primeira balada automotiva A festa Ho 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 Chun To everybody Ca to world Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau, tchau 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 Alguma coisa que eu sei, só existe você Libera a metade de mim que eu sei O que isso virá de alguém que me faz ver Eu não atento mais essa saudade E essa solidão que me invade me faz ver A primeira balada automotiva, a festa Em Balneário Camboriú, Santa Catarina Dia 28 de agosto, no Clube Previno Camboriú A primeira balada automotiva, o que isso virá de alguém que me faz ver O que eu quero é você na volta O que eu quero é você na volta Eu não é você, só existe você Minha vida me sente você Casa Simplesinha Primeira balada automotiva, a festa Dia 28 de agosto, no Clube Previno Camboriú Casa Simplesinha Nunca vi ninguém Viver tão feliz Como eu Vitor e Nel pra galera Viver tão Perto de uma maqui... Perto de uma magra Vitor e Nel Meu simé O sertão Casa simples minha, errei pra dormir De noite um show no céu, beijo pra assistir Deus e eu, no sertão As obras não sei, mas vejo o plano Lá vou ver, o mar do chão Lá vai me cantar, até respiração Deus e eu, no sertão Não há solidão, tem festa lá na vila Depois da missa vou, ter minha amiga De voltar pra casa, queima lenha no vulcão E junto com a sombra amada Vou ver, o mar do chão Deus e eu, no sertão Deus e eu, no sertão Deus e eu, no sertão No sertão É uma porrada É uma porrada E essa é a nossa saideira, galera Não se esqueça aí que no dia 28 de agosto Acontece a primeira balada automotiva No clube Brecheiro Camboriú Com a EcoSport Cabulosa Silverado Cabulosa e Silverado Nervosa Eu mesmo vou estar por aí, hein, galera DJ Tiaguinho Fazendo a festa com vocês Não esquece de acessar aí DJTIaguinho.com.br E baixar aí o seu livro da primeira balada automotiva Pois só quem sonha Consegue a dança Segura, DJ DJ Só de meio mar Pra ganhar seu coração Você é raiz de saudade Meteoro da paixão Explosão de sentimentos Eu não vou negar A água como é bom Quente amar Oh, dá mão de mais cinco, cabra, chão Depois que eu te conheci Fui mais feliz Você é exatamente o que eu sempre quis Ela se encaixa perfeitamente em mim O nosso quebra-cabeça Explosão de sentimentos Enfim, se for sonho Não me aguarde Eu preciso flutuar Só quem sonha Consegue alcançar Então, então, então Dizendo só de meio mar Pra ganhar seu coração Você é raiz de saudade Meteoro da paixão Explosão de sentimentos Eu não vou te acreditar Só quando é bom Poder te amar Então, me logo A tua luz Meu universo Eu não vou negar Vem, me guia Te conduz E pra sempre Te amarei Só vocês, agora Te dei o sol Te dei o mar Pra ganhar seu coração Você é raiz De saudade Você é terra Uma explosão De sentimentos Que eu não pude acreditar Só quando é bom Poder te amar Te dei o sol Te dei o mar Pra ganhar seu coração Você é raiz De saudade Meteor Luta Paixão Explosão de sentimentos Eu não vou te acreditar Só quando é bom Poder te amar Ah, quando é bom Poder te amar Valeu, gente! Primeira balada automotiva A festa Em Balneário Camboriú Santa Catarina Dia 28 de agosto No clube Brejeiro Camboriú Presista da Exporte E Silverado Cabulosa Silverado Nervosa E comandando a festa DJ Tiaguinho E comandando a festa Eu não vou te amar O que é bom? Eu não vou te amar